Irmãos, seu Largo Game é o Pipipi-Pitiu! Começou a gravar? Tá gravando? Começamos com o jogo Donkey Kong no Tropical Rolla que é o novo jogo que o Pipipi-Pitiu tem porque o Pipipi-Pitiu tem o Detetiu e eu não tenho como eu não tenho, eu venho assistir junto com vocês aí que também são espertos e não tem o Detetiu e basta só assistir pra passar uma briga Pipipi-Pitiu vai começar a jogar agora Donkey Kong no Tropical Rolla, é isso Pipipi-Pitiu? É isso! É um jogo novo, é um jogo que eu sempre amei também no Super Nintendo e promete ser legal pra caralho nessa versão aí Ué? Quem copou o Nitetiu agora tá com um jogo bem na hora, o Mario e esse daí, só esse Só isso, né? Nada mais acrescentar Fala galera! Agora sim eu cheguei na área Vim cabeludo em homenagem ao Donkey Kong Ó, já que é... Já que é Donkey Kong eu vim cabeludo E a gente tá vendo agora um trailer de Madagascar Que isso? Ah, não só os pinguins, eu pensei que era os pinguins de Madagascar Olha essa, que da hora, tá bem feito Não, tá bem feito pra cacete, será que o jogo é assim também? Não Não Ih, Cavaleiro Zodíaco agora, olha aí Ó, tá... Valeu, o Cavaleiro Zodíaco, ó Olha a rola aí, viu? Essa é o Donkey Kong, a tropical rola é essa aí É a rola tropical A rola recheada Se tivesse pra apreter Tecato, ia ser assim, ó Olha lá, Cavaleiros Soltou o rabo de arraia do Cavaleiro Zodíaco Soltou o dragão, cólera do dragão, ó Vai chegar no cólera do dragão Olha o dragão lá Vua todo mundo com cólera do dragão E agora? Morreu? Ó, o Bacovic voa Agora é Assassin's Creed Ó, tão ouvindo? Tá doentinha? Jorjão, oi que você tá quase morrendo hoje, ó Cadê o oi do Ricardo? Fala pra ele dar um oi Dá um oi Vai dar a mãozinha, só mostrando que ele tá ok Eu sou um viado, eu sei que eu ganho o FNU Ah, puta, puta Isso é argumento de homem? Ninguém consegue falar com essa boca cheia de rola aí Olha lá Caralho, vai morrer, moleque Vai se tratar, porra Ai, começou, hein Vai até gráfico do jogo Bonito, eu gosto dos gráficos XY E caralho Nossa, cobriu tudo Juntou com torno Pronto Morreu tudo Ah, sai arregaçando já Ih, tá bonito, hein? Tá bonito, só faltava também ficar feio, né? Jogo assim até o minha vó faz Mas é legal, Donkey Kong é um jogo animal E vamos ver como é que é esse aí, vai Olha aí Olha que legal, velho O maior legal que eles foram inteligentes em manter a mesma jogabilidade, né mano? De lado assim E querendo ou não, falta esse tipo de jogo ainda, cara, hoje em dia E eu sinto falta de jogar jogo assim, velho Joguei o Strider agora, que era bem nesse esqueminha É Ó, galera, fica ligado que eu vou começar a fazer uma série no canal agora Trazendo toda semana, tentar trazer toda semana um jogo em 2D Que vale muito a pena jogar Porque eu sinto muita falta de jogos assim, cara Você sabe que esse jogo não é 2D, né, Sérgio Neto? É plataforma de lado, não quer dizer que é 2D Ô, Jeg, 2D são esses jogos que são assim de plataforma que você não tem O cenário é 3D Mas o jogo é 2D É verdade? É 2D? O que é 2D pra você medir? Me explica então 2D são esses jogos que é assim, que é plano, que é horizontal Você não sabe, você não sabe ficar quieto, tá? É estilo 2D, mas isso aí é tudo em 3D Os personagens estão todos em 3D Ô, Jeg 2D são duas dimensões, não quer dizer que o jogo tá em 2D Então, mas 2D é como se chama esse estilo de jogo Jogo em 2D Só que depois se o jogo, se o jogo é desenhado em 3D e tudo, não quer dizer nada Mas o jogo não é em 3D Em 3D são aqueles jogos que você vai... tipo o Castlevania O Castlevania é em 3D, que você vê todo o cenário assim em volta Entendeu? Ah, pega no meu pintão Bota pra fora que eu pego Vai, você nunca jogou também? Donkey Kong? É É a primeira vez que eu tô jogando? É Então vai Olha lá, tá ensinando ali, idiota Já joguei? Já joguei o do Super Nintendo Também, pô Tá com cara de ser sensacional isso aí, velho Ah, ele puxa o botão Ele puxou o botão e voou um balão com asas A banana voadora Opa 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 O que que é dizer? Ah, tá soltando bananinhas A Peppa aqui Peppa Pig Tá forte Ah, é um checkpoint Nossa Tá forte, mano, tá arregaçando tudo Tá forte Opa E que que esse macaco faz? Essa flor aí Que eu posso, que é amarela Tem que subir ali, né, mano Não, tem que liberar aqui, ó Quebra a cabeça Tem que voltar Nossa, eu acho que a nossa cara aí tá atrapalhando, viu Você deve ter colocado na esquerda Que tá as vidas Não aí Procura, gente, lugar E continua sem ver Você piorou, mano Você piorou Agora você ferrou de vez Voltemos Diferente agora, ó, Rodrigo tá aqui em cima Aqui, ó Toda hora tentando arrumar pra ajudar a visão Aqui, ó A bicha embaixo Esse, ó Ó, gente Ih, caralho Perdi o macaquinho Deixa eu ver Vai ter o Didi Conto Todo mundo nesse aí também tem, né Tem, tem Didi Conto Eu já perdi meu amigo já Vai ter o Dedé Vai ter o Didi Vai ter todo mundo Só que eu já perdi Gente, olha só Eu sei que deve ter muita coisa extra Pra pegar a estrela Muita sacanagem Mas eu não vou me focar nisso, não Porque Então não vai A gente vai tentar só ver como é que é a porra do jogo, né É lógico Só pra passar pra nós ver se tá da hora E pelo que eu percebi tá da hora pra caralho Olha lá Y com X Eu lamento Eu tô primeiro descobrindo como é que joga Acabou de mostrar o bom comando Você não prestou atenção Não, esse eu já vi Beleza Quero pegar aqui o... O... Não tem que pegar as letras aqui O nome dele O Donk Não lembro Bom, vambora então É isso mesmo Mas se foda Sei que eu tô levando mó pau aqui já Morri Lástima A bexiga A bexiga A vida dele Nossa Voltou pra caralho Velho Não tem problema É ousadia Aturando O negro Jogar dez vezes a mesma coisa Sou eu Ó Pra que que são as bananas, Rodrigo? Pra pegar o teu rabo Peraí, 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 peraí Ah tá Olha o macaquinho aí agora Ó O Didi Agora tem que achar o Dedé e o Mussum 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 vai ser difícil Por quê? Já foi, né? Morreu O melhor deles Ah, olha aqui, ó Aí se eu pular aqui agora, ó Ai não, não é É a rua Esquece a letra, velho Vai, má merda Vamos Vambora então Ah, você morreu aí Presta atenção Ah, que legal, ó Ele vai deslizando em cima do outro Olha, tá muito legal o jogo Você morreu na... No fim da fase Eu acho Por que foi isso que eles bateram a mão no outro? Não sei, mas foi da hora Eu não sei explicar muito Ó, gente Eu não sei se vai render muito esse gameplay Só vai ser pra ver o jogo mesmo Porque eu tô descobrindo aqui o jogo junto com vocês Ah, tá da hora, velho Eu gosto disso Eu gosto de ter essa sensação assim De não jogar o jogo Pra saber o que eu vou falar É o cacete Eu quero descobrir o jogo E junto aqui pro pessoal, mano Todo mundo tem a mesma reação, né? Ah, isso tinha no... Isso aí tinha no antigão Só que lógico Era tudo 2D Agora tá tudo 3D girando Muito doido Muito legal Olha aí Viu? Esses efeitos são em 3D Mas o jogo em si é em 2D Fala a boca Você não sabe o que quer dizer 2D Você não sabe o que quer dizer 3D Não se mete Dizem é 2D Quer apostar o quê? Quem inventou o quê? É estilo 2D Você quer apostar? É estilo 2D Você quer apostar o quê? Tem gente que fala que o Street Fighter novo é 2D Um garfo com o Donkey Kong é? Não É 2D É renderizado Não, não, não 3D é renderizado Ó, vamos lá O Street Fighter é em 2D É, é 2D Não que seja Não que os personagens sejam feitos em 2D Mas o estilo de luta é em 2D Porque é horizontal O estilo é Mas os personagens não são em 2D É o que eu tô falando O estilo Donkey Kong é um jogo 2D O estilo pode ser O estilo sim Mas é isso que eu tô falando, Jumento Olha aí Olha o Leôncio Que negocinho, velho O Leôncio Tá com atraso É uma fase longa, velho Passei a primeira fase É, porque aqui Primeiro que isso aqui não é Mario coisa, né? É, ele tem uma fase enorme perto do Mario, velho Olha o que ele vai gastar Z, ah Joga no espinho Joga no espinho Mata Porra, você falou se joga no espinho Eu me joguei Porra, você falou se joga no espinho Eu só ia conseguir se fosse assim Ah, mano Eu olhei pro lado, voltei e morreu É, isso que não pode acontecer Enquanto você tá jogando Você não pode se concentrar Você tem que continuar olhando pra tela, Rodrigo Porque aí acontecem essas coisas Mas agora eu vou conseguir, ó Agora eu vou conseguir por quê? Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca Desiste nunca Passa por... Ô, viu, tio Lembra que a gente combinou? Quando você for jogar É só pra mostrar pra galera Então vai a milhão, mamão Vai igual o Sonic Sai no carro, catando o cavaco Taca o tubo no rabo e vai embora Então vamos Ó o Leôncio O Leôncio tá aí de novo, ó É pra gente ver qual é que é Se é bonito, se tá na hora Eu já percebi que tá na hora pra caralho, achei Tá não? Tá foda Então eu não vou pegar nada Vou deixar pra quem quiser pegar É Quem quiser pegar Compra o Wii U Compra o jogo e vê Lógico, pô Isso aí é pra quem tá com tempo Jogar com calma Ninguém quer ficar vencendo Você inuciosamente jogando É passar pra mais ver o visual Na bagaça Tá bom, hein Olha aí O que acontece quando faz isso? Ah, você não dá que cumprimentar a mão Vai, Rodrigo Bate a mão Bate a mão aqui pra baixo Não Bate a mão pra baixo Jumento Aqui 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 Aí Aê Aê É mais assim, ó Vai, vai, vai Então tem que bater aqui no Gente, que nostalgia Cara, quando saiu esse jogo do Super Nintendo, velho Vida Aê, moço, senhora A vida A vida é uma bexiga, velho Que bosta Ó, então na próxima vez que eu jogar Eu já sei Vou pegar o O, vou pegar a G Vou pegar a estrelinha Vou pegar o quebra-cabeça Tem três coisas pra ligar lá Eu já adoro essas coisinhas Porque depois que você termina Você volta e começa a fazer Tudo os bagaços Eu gosto disso aí Isso é legal pra cacete Porque aí você joga com calma depois Então, ó A galera tá descobrindo o jogo O que é que coloca aqui embaixo, Rodrigo? O que é que está escrito aí embaixo? Estão cagando os dois Estão correndo no mato Vai cagar Muito bem É isso mesmo Cagando Aí abre o mapinha Vai pro próximo Ah, mas na floresta Eu queria que fosse diferente Olha aí Vai Como se chama a fase, Rodrigo? Como se chama a fase aí em cima? Orilla Ominosa Quer dizer Orilha é É isso aí do mar, assim É orla Assim, pequenininha Ominosa Que eu não faço a mínima Ominosa Eu não faço a mínima ideia Não vai, né? Que pergunto Vamos jogar Agora isso aí É cagando Vai cagando Deixa eu arrumar meu chapéu aqui Pra ficar bonito Eu já gostei Achei do caralho Eu tô parecendo o Neymar Com a franja assim Ó, como essa fase É muito parecida Passa a 200 por hora Ih, malandro Opa, opa É ali na frente, velho Não é? Eu que sei, velho Eu tô Porra Tico tudo na grama Tico tudo no mato Aí em cima Aí, idiota Passa milhão Vamos lá Ó o pinguim de Malagascar Ah, barquinho Muito doido Vai com o VIP Ah, biscate, Rodrigo Olha, como que ela chama Essa acredita aí, meu amor? Biscate MF É engraçadão demais, né? Como que chama Essa menininha, meu amor? Pode falar o nome? Ah, vai te fuder, moleque Seu bosta Que a coisa de filho dos outros Aí tá achando engraçado Tava piscada Tua mulher Nossa, velho Aqui ele é pra bater, ó O cara que tá falando Que imaginou o nome Que você deu Pra menininha Qual o nome? Qual o nome? Sei MF? Ele sabe? Sei que o seu nome É bônus? É Era Até você falar Até você falar E ficar gorando A porra do meu bônus Ah, não ganhou nada Vai O que será que tem aqui? Você não tem que descobrir o que tem Tem que passar Agora eu quero descobrir Aí Tem moeda É que esse jogo é cheio de sacanagem No Mario você só pega moeda E as estrelas, claro Pra liberar os bagulhos Aí, caralho, tubarão Aqui você tem que pegar moeda Banana Melancia Mergulhar na água Jogar biscate nos outros A água é muito legal, velho Vai Ah, a porquinha é um checkpoint Tá, pouco a pouco estou Aos poucos estou me familiarizando com a jogabilidade Beleza Ele tá pegando muito item Não é desnecessário, velho Falei Você acha? Acho Que da hora esse joguinho, velho Nossa, esse joguinho você joga E passa o tempo, meu irmão A biscate foi Realmente Entendi o jogo que presta A biscate foi Não, e a trilha sonora Que tá muito legal, cara O que dá dó do Nintendo E o ex, velho Ele só vai sobreviver Por causa que ele tem os jogos próprios Senão, mano Não tá nem lançando mais jogo direito pra ele, cara Jogo foda Esse fodão não tá nem lançando, mano Mas tem Esses aí eu esquece Mas tem um negócio, cara A Nintendo tem Tem isso, né Que as outras não tem Público infantil, é Não, nem público infantil, cara Isso aqui joga todo mundo, velho É, isso é verdade Isso aqui? Não, mas você concorda Que é mais o público infantil, né, Pivotil? Não Se você jogar só esse tipo de jogo Uma hora vai encher o saco, né, velho? Vai, mas Mas é Por enquanto Playstation 4, catálogo Muito catálogo bom Não tem, né Então Tem nada Não é catálogo bom Tem porra nenhuma É o momento que, por exemplo É o momento que a Nintendo tem agora De lançar esses jogos E conseguir vender alguma coisinha a mais Só que em março Agora começa a vir os jogos foda Nesse mês agora Começa a aparecer tudo Já tem É o Dark Souls 2 Que é o Playstation 3 Temos o Infamous O novo Que é o Regaço Que mais? Acho que tem o Infamous 2 Titanfall do Xbox One É, não tem muita coisa ainda não Não vale muito a pena Comprar a nova geração ainda Tem muito pouco jogo E jogo bom Tem que Tem que esperar sair os jogos Nova geração mesmo É Mas lógico, assim Se você tem condições de comprar Já compra Porque tem Beto Filho Tem Confident Jogo que tem pros dois Aí você já aproveita E já joga no novo Que a resolução tá mais alta É mais legal Isso é verdade Já vai começar a sair pros dois Pro novo e pro velho Mas eu acho que se a Nintendo Colocasse Se a Nintendo colocasse o Wii U A um preço assim Muito irresistível Cara, eu acho que muita gente Pra jogar esses joguinhos aí Acabar comprando E aí é mesmo O problema é que aqui É 300 euros O videogame Se eles botassem A uns 150 assim Ia vender o Wii U Pra cacete Mas eu acho que eles assim Cara É as últimas cartadas São esses jogos exclusivos Né cara Eles não vão ter tempo De fazer outros novos Tão rápido Vem Acabando de lançar tudo isso aí Antes os caras fazerem Mais novo Mas o Nintendo da Nintendo É que por exemplo É um Mario Kart Pra cada console É E eu falei Ninguém tá lançando o jogo Pra ela direito Vai ficar só nesse jogo Aí você tem que jogar um jogo de tiro Uma matança Não tem nada Tem 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 a Call of Duty Vai sair o Out Dogs Vai sair Aí vai jogar esse controle de bosta Um jogo Fera desses Se quiser Vai lá Isso é legal Isso é pra criançada Esse controle é muito Oi Ai cara Desce mano Abaixa Nossa Véi Agora Como é que Johnny é a menininha Hein Como ele faz o que Johnny é a menina O que é Johnny Juni Juni Mandala pro caralho Mandala pra puta que pariu Quero o Juni Juni daqui Eu sei nem como se pegou ela Porra Eu tô mó tempo Conversando com ela Trocando a ideia Entendeu Eu liguei pra ela Falei Você vai fazer o que hoje Ah não fazia nada Falei Quer pegar umas bananas comigo Quer comer umas bananas Aí eu troquei a ideia com ela E eu peguei E passei da segunda fase Nem sabia que eu tinha passado Olha aí Eu sabia Que eu tô prestando atenção Como se chama a nova fase Rodrigo Engrenares Salvares Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Se me gusta Menu Atrás Selecionar 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 Ah muito bem Bebê Jogamos Jogamos outra mais E finalizamos A primeira parte Mais uma para finalizar La bucetita La conita É chucho Leve agora a meninita Para comer banana peludita Ah do Kong Já é peludinho né É do peludita Olha lá Pra que que ela serve? Pra quando você salta Ela voa um pouquinho Tudo duplo Queria tanto zunir Essa mulher Vai logo Balança Ela voa Ela dá planada É bom É tipo a Tails No coisa É isso aí Olha Coisa secreta Aos poucos Eu estou me lembrando Dos momentos assim Donkey Kong Da vida Ah Pibitú Depois você pega A banana né Fila um rabo Essas bananas Sai daí Só porque eu pedi Cozinhua né Tá dando azia Vai pegar todas É isso Como é que é a última É porque você tem que apertar Um botão Para agarrar o bagulho Não perguntei Olha lá Voadinha salva meu irmão Olha aqui Quem é esse Ih Olha o veinho Cara Entra na Resite Day Para comprar um negócio No Junk Stream Eu compro um monte Para o Giganta Na Resite Day Chega depois de um mês Vai chega Você compra também Compro Você vai morrer Você sabe né Porra Para de ficar gorando A vida dos outros A vida do macaco Nervoso Perdi meus amiguinhos Ó gente O jogo tá da hora Viu Tá da hora mesmo Eu jogaria fácil Se você tem Nintendo Wii U É um Vamos entrar na bananinha De novo Não Vai entrar lá Ah mano Para né Ai caralho É porque eu tenho Que saltar antes Porque tem Tem um Um pequeno ligeiro Atraso Essa porra Você vai morrer Para Porra O que é seu Baldinho aí Você é o veinho Pra que você é veinho Eu nunca Eu não conhecia Como é Vai Dá uma bicuda Assim pra baixo Tô vendo Morreu Você morreu Ai caralho Você morreu Você morreu no mesmo lugar Mano Porra O bicho fica lançando Esses peixes aqui Do cacete Se você for lançar Depois você sobe Vai A puta que pariu É que aqui não dá para jogar para o controle Né E aí É porque eu esqueço Que para agarrar o bagulho Tem que apertar um botão Cara Nossa É isso galera Uma pessoa sem coordenação motora É assim que faz Não consegue subir Não consegue subir Não tem isso Pepepechinho é ousadia Pepepechinho é Olha os peixinhos Ah mano Rodrigo você já está Hashtag irritado Hashtag não aguento mais ver a mesma fase Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá que agora vai Você percebeu que sempre que é a última você começa a dar relaxo Não é dar relaxo É porque você começa a me botar nervoso Me botar nervoso Olha aí Não é relaxo não né Olha que ousadia Agora vou jogar com calma Tô vendo Tô vendo Ele não dá porrada Não Só pula em cima Viu é porque esse aqui Esse aqui eu não conheço Ele tem um poder que você salta aqui E agora que você chegou na parte que você morreu Você vai tentar usar as coisas que você não sabe É isso Lógico Que eu sou ousadia Eu sou ousadia total né Vamos embora daqui logo Ufa É muito desespero né Porra Eeeeee Porquinho Fala de novo Caraca 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 Que que serve isso aí ó Caraca Caraca Cara Aperte o botão pra grudar Esse nenêzinho bonzinho Papai Olha só, olha só Olha só o que ele faz Quando eu tô com ele Ele não morre espetado Aqui Se eu saltar e apertar o botão Na hora ele bota um bagulho Bota uma rola pro chão e não acontece nada Também Da hora Vai, vai que acabou na fase Velho, esse jogo já tô com uma vontade De jogar de novo pra pegar tudo Isso que é da hora Eu vou jogar de inteiro hoje Aquele cara é burro Ele não sabe o que a gente grava em vários programas Ele fica derdando Jogando tudo em seguida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara, tá muito gostoso o jogo Que? Tá muito gostosinho de jogar Pense o que você quiser Viu? É, compadre, é legal, é Bem divertidíssimo Mas também só jogar esses joguinhos uma hora dá no saco, né velho? Ah é? Não é assim também não. Agora o Mario Kart deve ser espetáculo, hein? Bom, o Mario Kart vai tá o bicho. Vai tá o bicho. Nossa, velho. Quando vai sair o Mario Kart, Pipe? Dia 30 de maio. É a hora de que eu ponho tempo e eu se diverti, que são os jogos sinalmente que os prometeram aí. Então quer dizer que até agora quem tem Nintendo Wii não se divertiu? Não. Tinha nada que gostava. Olha aí. Eita porra, acabou. Nintendo, parabéns. Algum jogo que você fez muito bem. É isso aí. Escreveu o Kong, olha lá, conseguiu. Consegui, consegui porque eu sou ousadia, Rodrigo. Se eu não fosse a ousadia, eu não conseguiria. A ousadia, abusado e tudo mais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma fase. E se você quiser ver... Se você quiser ver o que que tem nas... Nas, Rodrigo? Nas avionetas e vagonetas. Promete sepultaria. Promete sepultaria, porque ó, vagoneta lembra o quê? O que que lembra? A vagoneta. Então, se você quiser ver, gente, se você quer continuar vendo Donkey Kong, as aventuras de Rodrigo e Pipita, que começaram aqui, foram pra lá e agora estão aqui de novo, já sabe. Acabou com netas, já sabe que é bom. É bom. Coisa boa. É bom. Então... Fiquem ligados, tá, gente. Mais uma aventura de Rodrigo e Pipita. Ei, defetinho, vai tomar no cu mesmo assim. Mesmo gostando do jogo, vai tomar no cu. Enquanto isso, nosso amigo Ricardo segue trabalhando. Assim que eu gosto. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, ó. Bicha, isso é bicha velho Rodrigo Rodrigo Vem aqui pertinho Você tá tão bonito Rodrigo Que fuder moleque Isso é bicha, corno do cara lá Vai chifrudo Chifrudo é Ah merda Tchau cunhado É isso aí galera Se você curtiu, se você gostou Dá aquele like esperto aqui embaixo Se você não se inscreveu ainda Se inscreva no canal E dá aquele apoio pra gente aqui Do Irmãos Pelogo Games com o PPP2 Valeu galera Um abração Valeu Fui